Bom dia, pessoal! Hoje tá começando a semana, segunda-feira, vou fazer um tapete com retalhinhos bem pequeno, assim, três centímetros de largura. Vou usar oito quadrinhos de vinte por vinte. Essas faixinhas de três centímetros, tem várias cores aqui, acho que tem umas cinco cores diferentes aqui, daí vai até sobrar um monte de faixas, daí amanhã vou fazer um outro modelo que vou usar isso aqui. Esqueci de pegar o quadrinho que eu vou começar aqui, deixou ali pegar. Daí aqui eu tô usando um tecidinho, um tricoline bem fininho, mas aqui pode ser TNT, qualquer tecidinho assim que dê para costurar em cima o tecido, esse daqui não vai aparecer. E daí ele tá com vinte por vinte, né? Só que depois de costurado ele vai ficar dezenove por dezenove, porque eu vou acertar as pontinhas aqui, o tecidinho às vezes não vai até no fim assim. Ó, daí aqui é cinco por cinco um quadradinho, tem que, ó, daí eu risquei aqui bem certinho aqui no meio, dos dois lados fazer isso. Assim, assim, que daí dá certinho para pôr o quadrinho bem no meio ali, que não pode ficar torto esse quadrinho. Daí aqui eu vou dobrar ele no meio, dobrar duas vezes assim para ver bem onde é o meio dele. Daí aqui eu abro e vejo onde tá o meio dele, eu pego e põe o alfinete bem aqui no meio e coloco aqui no meio do risco também, para ficar bem certinho. Daí aqui agora eu acerto assim, ó, que tem que ficar cada risco uma pontinha do quadro. E agora eu vou começar a colocar as faixas. Daí aqui eu fiz tudo misturado as cores, assim, o lugar, por exemplo, aqui vai ficar tudo uma cor aqui, tudo outra. Dá para ir costurando e cortando, não precisa cortar antes. E aqui é bom dar retrocesso no começo e no final. Ó, daí já corta aqui. Daí esse aqui eu não vou fazer assim, ó, colocar um aqui e outro aqui, eu já vou sempre assim, ó, rodando assim. Ó, dá para colocar assim para depois cortar. Ó, tem que ficar bem retinho aqui. Esse tecido aqui das faixinhas, eu não tenho bem certeza, mas uma vez uma escrita falou que o nome dele é textolém. ele é parecido assim com Oxford, só que ele é mais durinho, ó. Eu não tenho certeza nesse nome se é isso mesmo. Ó, daí cada quadrinho desse vai ter cinco cor com meio aqui, diferente uma da outra. De faixa é quatro cores diferentes. E isso dá até para cortar assim também, ó. Aqui a costura não pode ir entortando, tem que ficar certinho. Daí aqui as cores vão sempre repetir sempre no mesmo lugar a mesma cor, que nem vermelho aqui, vermelho até embaixo. Ó, mesmo que passe uma pontinha, a gente deixa aquela pontinha e segue esse do meio aqui, ó, que tem que estar retinho. Ó, daí aqui agora eu volto com essa cor aqui do começo, ó. Volta no primeiro aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora o azul de novo. Sempre a gente segue esse do meio aqui, ó, para ver se está retinho. Ó, que nem aqui sobra ali e sobra aqui, ó, mas o meio aqui tem que estar certinho. A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou passar a costura toda a volta dele, eu vou recortar, aqui sobrou um pouquinho, ele vai ficar 19 por 19 depois de cortadinho. Agora eu vou cortar esses pedacinhos que sobrou aqui. Agora eu costuro de dois em dois, só assim, e depois eu costuro para formar os quatro ali, depois vou emendar no meio. Fazer assim para não repetir a cor muito perto uma da outra. Daí aqui para costurar a gente tem que virar uma costura para cada lado, essa está para cá e essa para lá. Daí encostar bem aqui, que ele se encaixe bem, ó. Deve ser para acerto o meio e daí se sobrar alguma coisa, sobra nas pontas ali. Agora quando vou emendar os dois quadros, eu olho aqui também se uma costura fica para lá e outra para cá, porque se não der, eu viro o quadro até dar certo, ó. De certinho aqui, uma costura para cada lado. Agora eu vou costurar ele na base. Eu vou fazer uma moldura larga aqui dos lados com nove centímetros e aqui com seis. Vai ser desse amarelo aqui. Daí eu vou começar costurando aqui pelo meio, ó. Marquei. Matelassé é 82 por 53. Deu risquinho meio aqui, tudo. E agora eu deixo bem certinho aqui, onde vai passar a costura bem em cima do risco da caneta. Daí aqui tem que ficar certinho também. Ali também, bem na costura. Então vou começar nessa do meio aqui. E agora eu vou fazer um pouquinho. Agora a moldura eu vou fazer com esse amarelo aqui que tem no meio aqui, ó. Daí aqui em cima, embaixo eu cortei mais estreito, porque sobrou menos, ó. Eu cortei com seis centímetros. Esses dois de cima e de baixo. E dos lados aqui eu cortei com nove. Pode ser que sobra um pouco, acho que nem vai sobrar, vai ficar certinho. Então agora eu começo o de cima aqui e o de baixo que eu vou colocar primeiro. Aqui é só o tamanho desse trabalhado aqui. Então eu vou cortar um pedaço aqui. E agora eu vou cortar um pedaço aqui. Aqui o acabamento eu vou fazer com cinco centímetros de largura e pode ser qualquer uma das cores que tem aqui. Eu vou usar esse verde aqui, ó. Podia ser azul, qualquer cor que tiver aqui no meio. E aqui dos lados é pelo comprimento do tapete. Aqui eu deixo os dois dedos a mais pra cada lado, em cima e embaixo. Daí aqui a gente sempre começa pelos lados. Faz os dois lados primeiro. Vira o tapete do avesso. Aqui a gente coloca direito da faixa com o avesso do tapete. Vira o tapete do tapete do tapete do tapete do tapete. Olha que lindo que ficou. Ficou bem delicadinho aqui. E é bem rápido pra fazer. Penso que é demorado, mas não é. Bem rapidinho. E daí sobrou bastante faixa. Amanhã eu vou fazer um outro modelo daí. Usando essas faixas aqui que sobrou. Vou mandar um beijo e um abraço para os inscritos aqui. É Maria Antônia de Assis, São Paulo. Maria da Glória de Natal, no Rio Grande do Norte. Marlene Ferreira de São Paulo. Rosângela de Bela Vista, São Paulo. E quero mandar parabéns para a Débora Roberta. Ela fez aniversário dia 7 do 7. Parabéns, Débora. Muitas felicidades para você. E um beijo e um abraço para a Daniela e a tua filhinha que sempre assiste também os vídeos. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau.